Agora vem com a carijó aqui, a bicha é sem vergonha, daqui a pouco ela pega e vem aqui comigo em cima da gaiola, a tênia tá aqui junto agora, a cria que tem a carijó aqui, a tênia tá aqui junto agora, a tênia tá aqui junto agora, a tênia tá aí, eu vou ver na coleira, não sei lá, se rabichou na tênia, velho, ali ó… ali ó, alí. ai 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 não dá tempo não dá tempo não não dá tempo